O deputado estadual Luciano Nunes do PSDB está propondo uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir a situação dos terceirizados do Estado do Piauí. Nós temos recebido aqui na Assembleia representantes do Sindicato dos Terceirizados fazendo uma série de denúncias, atraso no pagamento, dois meses de atraso no pagamento dos funcionários dos terceirizados não pagamento de tickets, não pagamento de férias, pagamento abaixo do piso estabelecido, é o caso dos jornalistas da TV Antares enfim, uma série de denúncias, mas sobretudo o atraso no pagamento desses funcionários. Então nós estamos aqui, depois de reiteradamente cobrar o governo do Estado, requerendo uma audiência pública para que esteja presente o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, o representante dos órgãos que estão com os funcionários atrasados no caso mais destacados aqui a UESP, a Junta Comercial, o DETRAN, o próprio HGV e representantes dos servidores, dos funcionários terceirizados, do sindicato e das empresas os proprietários das empresas para esclarecer o que é que está havendo as empresas têm a sua responsabilidade de pagar em dia, mas estão alegando que o Estado não está pagando o que está contratado e que, portanto, não tem dinheiro para repassar, para pagar o salário dos funcionários. Então isso está causando uma série de problemas, essas pessoas, esses piauienses, têm despesas, têm compromissos assumidos para pagar, alguns deles por estarem sendo ameaçados, inclusive já entraram em processo de depressão, enfim, então tem um sofrimento muito grande por parte desses servidores e nós queremos então aqui numa audiência pública botar os pingos nos ISI e ter um compromisso do governo de atualização desses repassos. O deputado fala também como ficou a definição do nome dele para compor as comissões técnicas da casa. Eu, particularmente, fui indicado para compor a comissão de fiscalização, controle e finanças e também a comissão de saúde. Então essas comissões devem estar sendo formadas até a próxima semana, onde cada uma vai realizar a sua eleição para eleição de presidente e vice e ser aprovado também as diretrizes e o planejamento de trabalho para todo esse ano legislativo.